Ando a seguir os teus passos Desde a hora em que te vi Ando a contar os meus passos Para chegar ao pé de ti Quando se vive um instante Que não tem peso ou medida Isso já é o bastante Para mudar o rumo à vida Quem entra em algum lugar Pela porta da saída Já se está a preparar Para mudar o rumo à vida Ando a seguir os teus passos Desde a hora em que te vi Ando a contar os meus passos Para chegar ao pé de ti E se a gente se enamora De uma alma destemida É que já chegou a hora De mudar o rumo à vida No momento em que me olhaste Eu já estava convencida Do muito que tu mudaste Do rumo da minha vida Do rumo da minha vida Do rumo da minha vida Ando a seguir os teus passos Ando a seguir os teus passos Desde a hora em que te vi Ando a contar os meus passos Para chegar ao pé de ti Para chegar ao pé de ti Lairarara Os meus passos A conta já lhes perdi Do rumo da minha vida 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 Obrigado.